A gente tem uma satisfação muito grande de participar desse movimento, onde se busca que as pessoas tenham acesso à informação correta e que não seja vendido através da imprensa informações tendenciosas. Quanto é enganosa essa propaganda da nossa mídia, de uma parte da nossa mídia, de que o agro é pop, não, o agro é tóxico. E isso tem que ser esclarecido para a população. E a gente vê uma propaganda na cidade que muitas vezes ou sempre não mostra a realidade que a gente encontra no campo. Essa realidade de contaminação, essa realidade de perda da terra, as pessoas saindo do campo, a monocultura cada vez mais expansiva nos territórios, o impacto dela nas produções da agricultura familiar e na inviabilidade também da reforma agrária, como um processo de levar as pessoas para o campo para produzir alimentos. O Brasil é um dos países que mais tem violência no campo e violência contra os defensores do meio ambiente. Então, pessoas que defendem o meio ambiente são alvo cotidianamente desse impacto dessas empresas, dessas corporações. A gente sabe que essas corporações não são, a GM não é uma corporação nacional, ela é internacional. Assim como o agronegócio como um todo, ele é internacional. E ele gera esses impactos que impactam eleições, impactam a nossa legislação. Então, para nós foi bem importante que a gente não naturalize, tenha como fato consumado essa realidade, que a intenção da propaganda foi essa. A revelia de todos os outros setores que também se preocupam com a proteção ambiental e defendem o meio ambiente como a questão dos ambientalistas e as entidades que atuam nesse sentido, se colocou como um protagonista na questão da defesa ambiental e do desenvolvimento também do país, como sendo quase que o único protagonista responsável pelo desenvolvimento no país. e atacando indiretamente, subliminarmente, os outros segmentos. Interpelamos a GM com esse fundamento, ou seja, mostrando para outra parte, para a GM no caso, que ela violou dispositivos importantes do Código de Defesa do Consumidor, da regulamentação da mídia e da propaganda aqui no Brasil, sobretudo também violou questões constitucionais importantes. Essa primeira iniciativa se chama de interpelação judicial, onde a gente provoca a outra parte, comunicando a ela que foram cometidas ilegalidades importantes e pedindo que ela, então, corrija essa propaganda. E houve uma resposta da outra parte, da GM, dizendo que no entendimento da empresa não foram violados esses dispositivos. Que a propaganda é uma propaganda normal e que não haveria, a juiz da empresa, nenhuma vinculação com o ataque a esse ou aquele segmento. Ato contínuo, entendemos que é, sendo como uma iniciativa mais adequada, e a partir daí, já visualizando uma possibilidade de embate judicial, aí sim, fizemos uma representação ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, porque tem questões federais também envolvidas aí, sobretudo porque tem dois modelos de agricultura e de sociedade em disputa. É a sociedade que propõe esse modelo químico dependente de abordagem dos agrotóxicos e alto consumo de insumos agrícolas, abordando aí o maquinário agrícola como sendo a apologia que salva o mundo da fome, e, sobretudo, esse modelo em anteposição ao modelo da agricultura familiar e da agroecologia. Que, na realidade, nós subimos e fundamentamos bem aqui o nosso pedido, que é quem leva efetivamente o Brasil nas costas. É o pequeno produtor, são as comunidades quilombolas, são os povos da floresta, enfim, as comunidades que, na realidade, colocam a comida na mesa dos brasileiros. Todo o texto do comercial é dizer que, apesar das pessoas que atrapalham o agronegócio, como se aquela denúncia de desmatamento fosse algo que atrapalhasse o agronegócio e inviabilizasse, o agronegócio continua trabalhando pelo Brasil e carregando o Brasil nas costas. Fazer a denúncia sobre o desmatamento é um papel cidadão. Está lá no artigo 225 da Constituição Federal, que é a defesa do meio ambiente, é um dever de todos. É dever do poder público e também é dever da sociedade fazer essa defesa do meio ambiente. Então, isso não é atrapalhar o agronegócio, isso é um papel em prol da sociedade como um todo. O Brasil é um dos campeões no ranking de atentados aos defensores de direitos humanos e aos ambientalistas. E se a gente ainda produz comercial dizendo que o trabalho deles é negativo, que a militância desse setor que trabalha para toda a coletividade é algo negativo, a gente está fragilizando a defesa dessas pessoas também e a importância do trabalho dessas pessoas. E é isso que fomos alertar na interpelação, que não fomos ouvidos, infelizmente, e agora provocamos o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Os dois têm um papel de defesa do consumidor, os dois têm setores internos, um núcleo no Ministério Público Estadual e um ofício de defesa do consumidor e da ordem econômica no Ministério Público Federal sobre isso. E também nessa questão federal tem o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. E a gente fez a provocação ao CONAR, espera que o CONAR atue também, não tivemos ainda retorno. E o Ministério Público Federal precisa também ver o papel do CONAR nesse sentido. Ele está cumprindo o que está se dispondo de autorregulamentação publicitária ou não? Não está atuando a contento. E isso também precisa ser apurado pelo Ministério Público Federal. Nosso passo seguinte agora, que nós protocolamos ontem à tarde as duas representações, esperamos que o Ministério Público abra os devidos inquéritos para apurar e ouvir todos os setores envolvidos e tomem atitudes se confirmando todos os abusos que nós estamos apontando nas representações.